Último bloco, momento especial, momento que eu vou conversar com a minha amiga Nayandra Morim, a Vi na redação ali super concentrada, né, nos mínimos detalhes ali fechando o nosso jornal. Fiquei curiosa, viu, Nay? Me conte os destaques desta quinta-feira. Olha, Mai, em primeiro lugar, boa noite pra você, boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Antes de eu falar do destaque da Crítica na TV de hoje, eu quero te parabenizar, minha amiga, você nos emocionou muito hoje, sua estreia em Rede Nacional e aí representando o nosso amigo, né? Grande amigo Siqueira Júnior, você arrebentou, viu? Tô muito orgulhosa de você, como profissional, como sua amiga, que Deus abençoe seu caminho, abençoe sua carreira. A gente ficou bem emocionada ali na redação. Que máximo, obrigada, viu, Nay? É uma honra muito grande. Você merece, você merece. É que as pessoas não sabem, mas a gente aproveita pra falar agora, viu? A gente fica aqui na frente das câmeras, mas por trás delas aqui, existem várias equipes, equipes enormes, empenhadas ali. Todo mundo se junta um pouquinho, faz ali alguma coisa e no fim, o resultado é só pra quem tá em casa, né? Não, Nay? A gente fica muito honrada, muito feliz, muito obrigada, né? Muito, 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 muito orgulhosa de você, segurou bastante. Imagino, tenho certeza que Siqueira Júnior também tá super orgulhosa aí da nossa querida Mayara Rocha, que brilhou hoje pra todo o Brasil. Parabéns, minha amiga, você merece, só tem aí a crescer. Agora, deixa eu te falar um pouquinho do ACTV? Mas eu não vou falar tudo, não. A Tamira Schler vai trazer tudo pra gente. É só aguentar um pouquinho. Guarda, tá ligado pra daqui a pouquinho. Tá bom, tá feito o convite, Nay, bom trabalho pra você. Ótima apresentação e até mais, tá? Beijo, porque o Siqueira tá no bico do urubu. Porque o Siqueira tá no bico do urubu. Que ele volte, viu? Tá no bico do urubu, que ele volte logo. Beijo, Siqueira! Beijo! Tá se vingando, hein? Tá se vingando com o dodói. Ele falava assim, tava todo dia aqui. Já tá pago. Minha gente...